Oi pessoal, passando aqui rapidinho pra mostrar minhas encomendas, mostrar meus tapetes aqui. A encomenda desse mês, ó, essa passadeira e esse tapete. Eu fiz ele todo no amarelo ouro, ó. Aproximar aqui pra vocês verem. Olha como ele fica bonito. Fiz também esse daqui no marrom e no pink. Olha como ele ficou. Coloquei essa florzinha aqui no canto. Fiz a passadeira dele, deu 1,20m a passadeira. Aquele amarelo, ele fica bem maior. Olha o tamanho. Tapete pequeno também é uma graça, ó. Fiz... Esse daqui eu fiz a passadeira e os dois pequenos. Fiz 3 tapetes também do jogo coração pipoca que tá aí disponível pra vocês. Olha como ficou. Se vocês quiserem fazer a passadeira pro jogo de cozinha, só é aumentar as flores aqui, ó. Essas flores, ao invés de fazer 3, faz 6 ou 7. Vai ficar um jogo de cozinha muito bonito. Ele tá disponível aí já no canal. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Eu tive uma encomenda de 3 tapetes, ó. Eu gostei muito desse daqui. Alguém aí já fez algum desses jogos? Deixe aí nos comentários. Eu gosto desse daqui porque ele é bem fechado, ó. A carreira dele... Bem fechadinha. Esse daqui fica bem grande o tapete dele, ó. A passadeira é enorme. E ele fica bonito fazer também em duas cores. Fica muito legal. Esse daqui fica bem grande, esse tapete. Tanto de comprimento como de largura. Ele fica um tamanho muito bom. Então foi isso, pessoal. Na nossa próxima videoaula, eu vou trazer pra vocês a capa da caixa acoplada do nosso jogo de banheiro lavanda. Só passei aqui rapidinho pra mostrar esses tapetes que eu finalizei, tá? Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.